Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Acabei de gravar aqui um bug secreto, maroto, pra você escolher a premiação desta caixa Exatamente isso, dá pra você escolher a premiação que você quer aqui neste pacote do sexto aniversário da Kefir Gravei aqui mostrando como que funciona, porém o link para este vídeo aí Ele só vai conseguir ter acesso se você entrar em algum dos grupos, tá galera? Exatamente, ele tá aqui no canal, porém de uma forma privada, somente para quem tem o link Que esta é a forma que a gente descobriu para poder estar divulgando os bugs aí para vocês, né galera? Sem que a Kefir corrija aí, né? Então não deixa o vídeo público, grava um vídeo aqui notificando o que tem Se você tem um interesse e gosta de fazer bugs, você entra nos grupos aí e tem um acesso Se você não gosta de bugs, você não entra, né galera? Beleza? Ó, então como é que vai funcionar? Grupo do WhatsApp, tá aí na descrição, pré-acesso Só entrar ou me chamar no PV aí que eu mando o link do bug para você Lá no Discord, vai estar na parte de avisos Guia, bate-papo, tá? Vai estar lá avisos, todos os bugs lá, tá? Grupo do Facebook também, conteúdo destacado Página do Facebook, conteúdo destacado Telegram também tá muito fácil, beleza? Então essas são as formas aí para você poder estar descolando aí esse bug maroto aí Desta atualização, para você pegar todos os itens, beleza galera? Gostaria de mandar um salve especial aqui, ó Para todos os membros do canal, galera Deixa eu ver se tá mostrando a tela aqui, ó, beleza? Mandar um grande salve aqui para o Alessandro Farias Mano, membro parceiro do canal, galera Obrigadão mesmo pelo seu apoio aí, Alessandro Olha aí, mano, membros Dark Core, tá mano? Mostrar todo mundo aí, ó Beleza? Eita, dois A galera tá tudo em peso aqui, hein, galera? Torna esse membro você também, se você puder E quiser, é claro Para fortalecer aí, você ganhar novas figurinhas Emojis Na live aí tem vários benefícios, né, galera? Tem um grupo também do WhatsApp E o Dark Vip Para você poder ficar ligado aí também das novidades Os grupos normais também eu mando sempre os bugs lá, né, galera? Beleza, ó Então tá tudo aqui, tá? A galera aí, ó Olha que coisa boa, hein? Beleza? Tamo junto, hein? Brigadão Se ficou com alguma dúvida aí também Deixe nos comentários aí, tá, galera? Sobre isso E a gente se vê aí, aonde? No próximo vídeo Que eu já vou tentar testar Novos bugzeiros Para trazer aqui para vocês Beleza? Então tamo junto E aí 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 E aí